Olá, Itoan. Oi, Hiki. Vamos entrar em Inside? Eu já tô gostando. Esse jogo começa assim, e essa introdução diz muito bem o que ele é. Ele é totalmente seco e cru, sabe? Não existe nenhuma... Não existe... Contexto. É, assim, você simplesmente já tá aqui e você não vai necessariamente aprender nada, não tem tutorial, não tem nada te indicando o que fazer e você simplesmente joga. Dicas de passagem é o começo extremamente similar ao Limbo, que também é do Playdead, né? É o segundo estúdio? É o segundo jogo desse estúdio? Eu acho que sim. Antes de Limbo, pelo menos eu não conhecia nenhum deles. Porque o Limbo também começava super direto, né? Você tava na floresta, e você começou, é isso. E no caso, ok, já tem coisas aí. E esse jogo, eu acho que ele é um pouco mais perturbador do que Limbo, porque são pessoas, não são criaturas. Tinha algumas pessoas, né, em Limbo? Tinha, mas elas não atiravam em você. Você não era um garoto sendo morto a bala, sabe? E nesse jogo eles atiram em você, em alguns momentos. E olha, tipo, essa... Limbo era muito bonito pra sua época, mas isso, esse leve 3D, essas coisas ao fundo, é... É muito bonito. Esse jogo, ele parece que ele foi pensado meticulosamente em cada uma das suas cenas, parece que foi pintada a mão, sabe? De tão perfeito que é. É tudo muito planejado, sabe? Olha isso, é muito bonito. Sim, é o trabalho de iluminação, de paleta de cor, tudo mais. E você vê que o lance da física, por exemplo, aqui eu empurro isso aqui. E assim, tipo, parece que... Não é clank como muitos jogos lidam com objetos, interação entre o personagem e uma caixa. Não, tipo, não parece que um objeto interagível é uma coisa destacada do cenário, aquela geladeira parecia a parte do fundo, na real. Sim, exatamente. E é legal que ele não... Justamente, ele não quer criar uma interface, sabe? Ele quer que tudo seja uma coisa só, parece, sabe? Não sei. Tudo coeso. Sim, é muito... Visualmente, eu acho que tudo nele é muito coeso, assim, toda a parte de ambientação, de controle, tudo parece que fala a mesma linguagem, sabe? Isso é bem legal, você passa na frente do objeto. Sim. Aí você chega aqui, você fica travado, você fala, ok, talvez eu tenha deixado eu passar alguma coisa. Não, mas meu ponto é que você tá passando, tipo, na frente da tela dos objetos. Exatamente. Eu nunca interajo com eles diretamente, né? Mas você diria que é um jogo similar à língua, no sentido, usam desafios de física, empurrar caixas, pular, se pendurar em cordas, fugir de coisas que claramente vão te matar se te alcançarem. Sim. E lembra, e pensa como... Ah, que aflição. É muita aflição, né? Não lembra Out of This World? Sim, sim. É muito... A origem disso tá no Out of This World, né? Com certeza. Mas sim, é tipo, é um... Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Se o tipo de puzzle é similar a de Limbo e tal, né? Sim, sim. É muito sobre empurrar, colocar coisas em cima de algum botão que abre uma porta, coisas do tipo. E envolve também você morrer bastante até aprender o que você tem que fazer. Sim, mas eu acho que tem menos mortes. Elas são... Elas são meio cruéis. É um jogo que é bastante perturbador em alguns momentos. Até porque, novamente, é uma criança, né? Mas envolve menos mortes diretas. Essa também era uma criança do Limbo, né? Sim. Acho que esse é o tipo de história que a Play Dash gosta. Pois é. E tipo, aqui, por exemplo... É um dardo? Morreu. Ou dormiu, né? Vai saber. Eu já fui morto por algumas maneiras. A mais bizarra até agora foi um cachorro que me pegou e ele basicamente me destroçou, sabe? Então, aqui você... É meio que a partir de algumas mortes você acaba sacando o que você não deve fazer, né? Então aqui você teria que voltar mesmo. Ah, tá. Mas é legal que, você vê, a animação toda, ela se encaixa nos momentos certos. O personagem, ele reage de maneiras diferentes. Ele olha, ele observa. Ele ativou uma cutscene pra ele botar aquela mãozinha na parede. Exatamente. Foi só estar ali que ele já... Sim, assim, você não tem que apertar um botão pra realizar alguma ação do personagem. O personagem, ele meio que tem uma autonomia que transmite muitas das sensações dele e, consequentemente, as suas também, né? O... Nossa, isso é muito bonito, né? É bonito e assustador, assim, é um negócio de terror. Sim, sim. Mas eu tava falando mais a questão do gráfico mesmo e tal. E ele meio que tal qual limbo... Eles estão usando umas máscaras, agora que eu percebi. Pois é. Alguns usam... Ah, não. Na verdade, todos eles. Mas ele tem essa vibe muito de filme de terror, né? Sim, sim. Tipo, de meio de uma floresta e você fugindo de pessoas que te perseguem e você não sabe o que tá acontecendo exatamente. E você diria, tipo, você não terminou ainda, né? Nesse exato ponto. Ah, meu Deus. Ah, isso dá muita pressão. Ah, que legal. É muito bonito. A música acompanha e tal. É... Você não terminou ainda, você tá mais ou menos a metade desse jogo, não tá? Eu tô com uns 40% jogando talvez uma meia hora. Ou seja, é um jogo curto, sim. É um jogo pra ser jogado, acho que numa única sentada, o ideal, né? Dá pra você entrar na... Aproveitar, acho que de uma maneira mais... É... Mais direta toda essa... A vibe do jogo, a atmosfera. Ele é um jogo muito atmosférico, né? Uma coisa muito de sensações mesmo. É uma experiência muito fechada. Então, acho que vale jogar de uma única vez mesmo. Mas é... A impressão que você teve é que a narrativa é mais, como vamos dizer... Ih, porcos mortos. Abstrata, sabe? Aberta, tal, com a Olimbo, o era. É um tipo de jogo que vai... A história vai sendo contada conforme você vai avançando. Tanto é que ele não é um jogo difícil, né? É uma coisa... Você simplesmente avança. Existem momentos em que você tem que realizar alguns puzzles e tal, que você tem que subir, descer e pensar um pouco. Mas, ainda assim, é quase que automático. Você tá sempre indo pra frente, tá sempre progredindo. Olha isso que legal. E sempre tem elementos de história, sabe? E você vai entendendo e vai sacando o que tá acontecendo nesse universo a partir daquilo que o jogo propõe pra você, sabe? A partir das ações que você faz, a partir daquilo que o cenário te mostra. Então... Sim, é meio subjetivo, mas acho que faz parte da experiência. Assim como Olimbo também era bem subjetivo, né? Pintinhos. Pois é, essa parte é interessante. Você começa a reparar que tem uns pintinhos, que são as únicas criaturas vivas. Às vezes fazem uns barulhos metálicos bizarros. E que você não tem medo, né, por enquanto. Tem mais pintinhos. E, aparentemente, eles gostam da minha presença, né? Você acaba muito tempo parado nisso de comer em vivo? Não, e o garotinho fica, né? Tipo, ó... Tipo, ele repara nos pintinhos e... Você viu os nossos pulinhos? É impressionante, assim, tipo, o nível de... Aí vários portos mortos, ó, que bonitinho. Sim. O contraste. Mas eu acho isso bem impressionante, de como... Sabe? Essa animação, sabe? Olha isso, que coisa linda, sabe? A impressão que eu tenho é que... É... É quase como se fosse um... Algo que você tá assistindo e não jogando de tão bonito, sabe? E... E... Apesar disso, tem física por trás de tudo. Então... É... Enfim, é um trabalho primoroso que eles fizeram. Daí você meio que começa a pensar, tá, o que eu tô fazendo? Liguei essa máquina e... Isso não é pra jogar palha e tal? Eu preciso derrubar aquela palha que tá lá em cima, talvez... Ah, tá. É, eu tinha pressionado que esse negócio você junta tudo pra cuspir palha pra longe, ou grãos pra longe, no geral. Mas como que eu vou fazer isso? A gente tira isso aqui... E... Oh, pintinhos, eles vieram! Eu acho que isso não vai ser bom pros pintinhos, né? Eu já tô até meio deprimido. Acho que isso não vai ser legal pros pintinhos, Henrique. Eu tô deprimido. É, tem um tubinho ali no chão, não tem? Tem um tubinho e... Ó, e o tubinho ali puxa... Coisas do chão. Nossa, vai de novo, vou falar isso de novo, rapidão. O quê? Só pelo detalhe da... Tem uma aranha... É, olha que legal, Henrique. É bonito. Mas... Pensando bem assim, tipo, ele não vai triturar os pintinhos, pelo menos. Não sei se ali no chão era palha ou era, sei lá, algum tipo de trigo. Da mesma vez eu estudei na escola um lance... Não, ele não pegou ainda. É um lance, eu chamava acho que flashpoint, se eu não me engano, que é do tipo, se você pega uma montadinha assim de trigo e põe fogo em cima, não acontece nada. Mas se você trabalha num lugar que, tipo, tem, vamos dizer, partículas de trigo espalhadas pelo ar, se você coloca fogo explode como se fosse gás, assim. Ah, pintinhos, pintinhos. Ah, eles estão bem, eles estão bem, os pintinhos estão bem. Talvez alguns tenham morrido. Não, todos estão bem. Não fala assim. Eles devem ter perdido umas perninhas, mas tudo bem. Não, eles estão andando. Para com isso, Henrique. É um jogo triste, deixa eu entrar na vibe dele. Não, os pintinhos ficaram bem. Mas é engraçado, né, que ele transmite muito isso de sobrevivência, assim, tipo, o tempo todo o garoto está correndo, né? Sim, fugindo de alguma coisa, das pessoas com máscaras. Sim, e... Isso tudo, no caso, assim, está indo super acelerado, também você já sabe exatamente, né, tudo... O que que é? Você já sabe exatamente tudo o que você tem que fazer nesses pontos, né? Sim, é, mas também eu já joguei esse comecinho. Não, é isso que eu quis dizer. Eu já sei, mas de certa forma você meio que entende muito rápido também, né? Eu acho que não é um jogo, ele não quer ser exatamente um jogo de puzzle. Sim. Ele quer ser um jogo que você avança até para você absorver a experiência. Ele não quer te travar. Eu diria que o mais complexo até agora acho que foi o dos pintinhos, do que a gente viu até agora. Sim, mas tem puzzles mais avançadinhos mais para frente. Você encontrou colecionáveis secretos que nem rolavam em Limbo? Puts, eu encontrei uma coisa sim, mas não me parece ser uma característica de uma coisa que você quer ficar vasculhando no cenário. Às vezes tem uma segunda abertura e você fala, acho que eu vou dar uma olhada ali e você vai ver que é um colecionável ou alguma coisa do tipo. Sei. Tem um cara muito triste lá no fundo. E é interessante porque ele é cru em vários sentidos, inclusive nisso aqui. Tipo... O que você fez, cara? Você viu que o bicho não estava mais me perseguindo, né? Uou! Era tipo como se fosse um parasita, sabe? O que é isso? Tinha no Limbo. Tinha? Uma minhoquinha caia na sua cabeça e te controlava. Ah é? Era uma hora... Aconteceu umas duas vezes no jogo, caia uma minhoca na sua cabeça que a única coisa que podia fazer como jogador era pular, ela controlava seus movimentos. Uou! Cara, isso aí é no mesmo universo do Limbo, já pensou? Será que é? Porque você sabe o que eu estou fazendo, né? Você está controlando aquelas pessoas no fundo que são só cascas? Sim. Que coisa da hora, Rick! Olha isso! É muito esquisito. E basicamente... Tá, eu preciso de mais uma pessoa... Não, calma, eu desci. Eu preciso que o outro que está ali venha para cá. A animaçãozinha dele andando é muito boa. É impressionante. Será que eu não consigo ainda? Tá, eu acho que eu preciso que os quatro estejam juntos e façam... Então você não pode, tipo, ficar segurando o portão e aí andar? Sim, eu vou segurar com aqueles dois, mais esses dois e... Vou lá! Cara, que coisa assustadora! E eles andam de uma maneira muito esquisita, né? Você vê que eles... Parece que eles estão sendo manipulados e tal. Sim, parece que eles estão... Sei lá, levemente soltos por dentro, sabe? Eu não sei explicar direito. Sim. Que é uma energia externa controlando eles, né? Tem horas que você não sabe se você pode fazer aquela ação. Só de curiosidade, quanto mais você quer mostrar? Porque eu já estou no ponto que eu sei que eu quero jogar esse jogo. Tá, eu vou mostrar só mais um trechinho. Ah, olha isso, legal! Olha... Nossa! Você vê que, mesmo quando ele tenta injetar cor, é sempre muito sutil, né? É sutil, mas já sente um puta contraste como estava lá dentro. Antes, os postos telefônicos indo lá pro fundo, dando ideia de imensidão e tal. É engraçado, né? Que... Olha isso! É... Pois é... Você vê que você está num ambiente meio... Uma espécie de distopia, né? Sim, você não sabe se você é o único que sobrou de alguma forma. Sim, e ao mesmo tempo você vê aquelas pessoas de máscara e essas pessoas não necessariamente estão usando máscaras. Elas... enfim, é... Tem alguma coisa acontecendo. E agora eu, de fato, eu nunca tinha feito nenhuma ponte com limbo. É não, pode ser que seja só uma coincidência, mas tinha uns vermezinhos que grudavam na sua cabeça e controlavam o seu movimento completamente. E aí eram os puzzles nos quais você... Só podia controlar o pulo. Ele andava sozinho, entendeu? Entendi. E aí você tinha que calcular o movimento que o vermezinho estava fazendo em você pra pular nas horas certas e tal. Eles morriam quando entravam em contato com a luz. Mas é tipo... Todos os quadrinhos parecem uns frames que você quer tirar uma foto. Até o gol desses passarinhos... Não é só que esse jogo levou seis anos pra ser feito, né? Porque é tudo muito pensado, acho que pra transmitir uma sensação, pra você já perceber o que você tem que fazer. É tudo um planejamento absurdo em cada uma dessas sequências, né? Por isso que eu acho que é interessante... Me parece muito o trabalho de um animador 2D ou de animadores 2D fazendo um filme de animação 2D. Porque existe um pensamento de composição e de cena mesmo, né? Tipo, o que vai ser mostrado em cada cena e o que o jogador tem que pensar em cada um desses momentos, sabe? Mas esse aqui eu acho que vai ser o último puzzle que eu quero mostrar pra gente não revelar muita coisa. Até... Olha só pra direita um pouco. Que questão da história mesmo. Será que dá pra ver muita coisa? Será que dá pra ver muita coisa? Eu acho que não dá pra ver muita coisa aqui. Ops! Eu quase caí. Ops! Ops! Os passarinhos estão ali ainda? Não. E eles não vão morrer na frente de mim. Não, eles estão bem longe. Não dá pra eles morrerem disso. Uh, 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 uh! Bem, agora eu sei que eu quero descer ali. Vou morrer... Ah, não. Achei que era alta. Não, ali só tem escada. Uh! Aqui, por exemplo, é um desses lugares que você pode deixar passar, por exemplo. Ah, isso aí é um segredinho? Hum. Isso aqui é um deles. Talvez não tenha aparecido agora porque eu já peguei esse achievement. Mas você ganhou um achievement fazendo isso. Entendi. Que louco. Parece uma bomba aquilo. São coisas que a gente acha que você vai descobrindo ao longo do jogo, né? Mas eu acho que isso deu pra mostrar um pouco do que é esse jogo. E mais coisas de controle da mente. E tem pessoas lá dentro, não tem? E eu acho que a experiência vai muito disso. De você descobrir aos pouquinhos o que é esse jogo. ou o que é esse universo no qual ele tá. Provavelmente não deve ter respostas muito concretas, né? Eu chutaria... Assim... Eu não sei. O próprio Limbo não te dava muitas respostas, né? Não. Inclusive, aqui eu acho que eu preciso puxar... Isso aqui? Não. Eu preciso encontrar uma caixa pra conseguir colocar minha cabeça naquele... Sim. Mas eu tô convencido. Eu quero jogar esse jogo. Não. Esse jogo é, assim, tipo, desde o começo, do primeiro minuto até onde eu tô, assim, eu fiquei encantado. Pelo trabalho de animação, pela estética, pelo... Enfim, tudo dele é bem impressionante. Ah, eu só tinha que fazer isso mesmo. Anda pra frente. Eles vão se chocar. E daí... Eu não quero ver a resposta. Eu não quero ver a resposta. Tá. Eu vou deixar pra você disponível depois. Então é isso. Isso é Inside. Tá disponível no momento só pra Xbox One, certo? Sim. E ele sai no dia 7 de julho pra PC também, se eu não me engano. E se seguir o caminho do Lingo, eventualmente, algum dia, aparece no Playstation também. Pois é. Ah, legal. Muito bom, muito bom. Obrigado, Rick. Tchau. Tchau.